Nada é toda a sua, você pode se chamar de rei, mas não existe porte sem rainha. Você pode se chamar de rei, mas não existe porte sem rainha. Você pode se chamar de rei, mas não existe porte sem rainha. Você pode se chamar de rei, mas não existe porte sem rainha. Você pode se chamar de rei, mas não existe porte sem rainha. Você pode se chamar de rei, mas não existe porte sem rainha. Você pode se chamar de rei, mas não existe porte sem rainha.